Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 20. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenar o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao Carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão, e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecerá. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e aí ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois, seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negéb. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Diz-lhe, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa, me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor poniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso, a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Fim do capítulo 12